Para fazer uma discussão sobre a tributação no Brasil, é preciso seriedade, não copiar um modelo importado dos Estados Unidos e tampouco propor a suspensão da Seguridade Social e de um fundo que possa abastecer a população mais pobre. Da forma como a base do governo vem apresentando, parece uma piada com a população brasileira, semelhante àquele touro de ouro que, felizmente, foi arrancado no dia de hoje da frente da Bolsa de Valores em São Paulo. Vou registrar aqui que também, sem a concessão feita pelo deputado Carlos Jordi, relator da PEC, essa matéria não teria sido aprovada da forma que foi. Obrigado, senhor presidente. Quero saudar a todos os deputados. Ouvindo a esquerda falando a respeito de um projeto como esse, atacando uma reforma tributária como essa, nós chegamos a duas conclusões. Ou é má fé deles querendo distorcer o que é o projeto, ou é uma total ignorância, total falta de conhecimento sobre o que é o projeto? Acredito que seja esse o caso. Esse projeto, que já foi amplamente discutido, já discutimos na sessão passada em qual foi pedido vistas, projeto importantíssimo, como bem destacou aqui o deputado Gilson, é um projeto que não vem do governo, projeto que não tem nada relacionado ao governo. Projeto de um deputado, um deputado que conhece de forma profunda como funcionam os tributos no nosso país, como funciona o nosso sistema tributário, que eu acredito que é um consenso entre todos os brasileiros, que o nosso sistema tributário é muito complexo, é muito desigual, é um sistema tributário que estabelece uma relação totalmente desarmônica entre os entes federativos. A União, ela concentra a maior parte dos recursos recolhidos através de impostos. E aí nós vemos municípios e estados totalmente reféns, com pires na mão. Quantas vezes nós vemos que as prefeituras estão quebradas? Isso é amplamente noticiado. Todos entram nesse consenso de que as prefeituras no Brasil estão quebradas. E aí chega nesse período agora, que nós vemos que há as emendas parlamentares, vereadores e prefeitos ficam aqui pelos corredores da Câmara dos Deputados, buscando emendas para poder acudir os seus entes federativos, acudir os seus municípios, por causa dos governadores, acudir os seus estados. O nosso sistema federativo hoje, o nosso sistema tributário hoje, ele que é uma afronta ao nosso sistema federativo. É uma mentira. É uma mentira. Porque se realmente nós tivéssemos um sistema tributário de acordo com o nosso pacto federativo, nós teríamos uma total autonomia dos entes federativos, que é o que propõe essa proposta, que propõe essa PEC de autoria do deputado Luiz Felipe de Orléans Bragança, que obviamente se espelha no modelo americano, que é o modelo que dá certo, em que todos os entes federativos, estados, municípios, a União, e no caso o Distrito Federal, terão as mesmas bases tributárias, as mesmas competências com relação aos impostos. tirando, então, essa concentração da União, dando mais autonomia, autonomia financeira, orçamentária, administrativa, para os entes federativos, dando mais justiça tributária. Todos falavam que deveríamos ter uma reforma tributária mais ampla. Essa é uma reforma tributária mais ampla. Uma reforma tributária que vai dar uma nova cara para o Brasil. Ninguém está querendo aqui acabar com essas... Todas essas questões que foram levantadas aqui, com relação às responsabilidades sociais que a União tem com a população mais carente, tudo isso vai ser mantido. Assistência social, educação, tudo isso vai ser mantido. A única coisa que se faz é uma redistribuição dos tributos, uma redistribuição da arrecadação tributária para que não haja mais essa concentração, essa hiperconcentração na União e que depois faça repasses para estados e municípios. Eu entendo que a esquerda seja contrária a essa proposta, porque, obviamente, eles querem que permaneça esse modelo em que os estados, os municípios, prefeitos, vereadores, governadores continuem ficando necessitados da União, necessitados dos deputados. Querem que eles venham aqui para, com o Pires na mão, ficar pedindo emendas parlamentares para eles poderem se eleger. Agora, dizer que essa reforma é contra os pobres, que ela fere o Pacto Federativo, isso é piada. Isso é uma piada. Mas o que a gente pode esperar de pessoas que falam que uma reforma tributária, ela tem que ter taxação de grandes fortunas, imposto de grandes fortunas. É, no mínimo, um desconhecimento básico de economia. Todos sabemos que, com imposto de grandes fortunas, taxação de grandes fortunas, investidores vão sair do Brasil, e, obviamente, gerando um colapso econômico. Mas essa proposta, ela vem para trazer mais justiça tributária, equalizar o nosso sistema tributário, permitir que a União, aliás, permitir que os estados e municípios possam também fazer as mesmas tributações que a União faz, todos vão fazer, terão as mesmas bases, e, assim, tornar o nosso sistema mais justo e não ficar mais dependente da União, de emendas parlamentares. Quem é que pode ser contrário a isso? Eu tenho certeza que qualquer prefeito ou governador vendo uma proposta como essa, vai falar que aprova uma proposta como essa. E se essa proposta fosse realmente do governo, como estão dizendo, o governo estaria abrindo mão de arrecadação. Seria contra? Mas para vocês entenderem como é a base do governo que está propondo uma proposta como essa, que vai beneficiar o Brasil. A gente não está preocupado com próximas eleições. Estamos preocupados com as próximas gerações. Então, por isso, eu peço a aprovação dessa importante proposta que tenho certeza que gerará um sistema tributário muito mais justo, igualitário, com menos distorções, que vai deixar um grande legado para o Brasil. Obrigado. Podemos encerrar, deputados. Todo mundo já votou. Então, está encerrada a votação. Podemos abrir o painel. Sim, 31, não, 12, zero, abstenção. Um total de 43. Está aprovado o parecer. Com as salvas, um resultado realmente animador. Eu cumprimento aqui o autor da PEC, e também o relator, deputado Carlos Jordi. Obrigado. Obrigado.